Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, na receita de hoje, vocês estão vendo aqui essas espigas de milho? Então, só que a nossa receita vai ser sobre esse cabelinho que tem no milho. Olha aqui. Esse é o cabelo da espiga de milho, um importante remédio natural. Sabe para que serve esse cabelinho aqui, gente? Esse cabelinho do milho aqui, ele é medicinal. Chá pode ser usado contra infecção urinária. Isso mesmo, esse cabelinho aqui, que vem na espiga do milho. Combate pedra nos rins, infecção urinária. Tem aqui umas espigas que meu filho trouxe para fazer um bolo. E vem essas espigas. E essas espigas têm esses cabelinhos. Então, eu vou aproveitar esses cabelinhos aqui para fazer um chá para pedra nos rins. Pessoal, isso mesmo, pedra nos rins. Chá para combater infecção urinária e pedra nos rins. Eu estive fazendo uns exames esses meses atrás, agora. Tem um mês. E o médico falou que eu estou com pedra no rin. Então, eu tenho que tomar bastante água, né? Eu estou aqui morando agora na região muito quente. Então, a gente tem que consumir mais água. Que é o normal, né? Tomar aí de dois litros a três litros de água por dia. E a gente passa no decorrer do dia, acho que não toma nem dois litros de água direito. Então, eu estou com pedra nos rins. E o médico me indicou, né? Tomar bastante água. E não passou nenhum remédio, não. Para combater pedra nos rins. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer o chá natural aqui da... Do cabelinho do milho, tá? Já que ele trouxe esses milho que veio, né? Tem gente que vende já sem esses cabelinhos. Mas esses aqui veio com os cabelinhos. Então, eu vou tirar aqui, ó. Na hora de abrir. Ó, pessoal. Então, é o seguinte. Esses cabelinhos aqui são remédios naturais, tá? Que encontram aqui, ó, na espiga do milho. Tanto verde como seca. Aí, é só abrir aqui, ó. A espiga do milho. Abre a espiga do milho. Que vai estar aqui dentro bastante desses cabelinhos. Deixa eu abrir aqui uma para vocês verem. Olha como ela é. Vem cheia desses cabelinhos. Ó, gente. Deixa eu tirar aqui essa outra palinha. Que eu não quero estragar os cabelinhos. Ó como que ele vem aqui dentro da espiga do milho. Então, gente. Esse cabelinho, você vai deixar ele secar pra fazer o chá. Como esses aqui já tá bem seco, ó. Dá pra fazer só dessa pontinha aqui também. Daí, eu vou lavar ele e deixar secar pra gente fazer o chá. Esses aqui. Vou até lavar, deixar secar e guardar. Que a hora que precisar, gente, é bom ter em casa, tá? Olha que coisinha mais lindinha. Esse cabelinho parecendo com esse cabelinho de boneca. Então, esse aqui é o cabelo de milho. A gente vai fazer aí o nosso chazinho pros rins. Tá? E esse daqui, ó. Para não, para não. Para não. Fala pra usar de duas... De uma a duas colheres de chá em 500 ml de água. Ou você pode colocar 200 ml de água. Mas eu vou colocar 500 ml porque é pra tomar três vezes ao dia. Então, é o suficiente pra tomar três vezes ao dia o chá. Então, eu vou lavar esse daqui que já tá seco pra gente fazer o chá. Tá? Esse daqui. Eu vou lavar e deixar secar pra guardar. Então, é isso. Pessoal, já lavei esse daqui. Vou colocar aqui, ó. Nessa jarra pra mim colocar água. A água já tá esquentando. Enquanto a água esquenta lá, eu vou abrir aqui essas espigas. Que é pra gente fazer um bolo, né? Eu vou aproveitar pra estar guardando esses cabelinhos. Ó, pessoal. Vou colocar água já ferveu. Vou colocar aqui. É 500 ml, né? Eu falei, não sei, 300 ml. Aí deixa aqui na infusão até esfriar. E depois é só coar e tomar. E aqui, pessoal. Ó, eu descasquei o milho. Eu tenho uma dúzia de milho pra tirar a casca. E eu tirei de oito espigas. Tirei de oito espigas. Já deu esse tanto aqui, ó. De cabelo de milho. Eu ainda tenho... Eu tenho mais cinco espigas pra tirar a casca. Então vai ter mais um tanto de cabelo de milho pra mim guardar. Pessoal, depois de passar o tempo da infusão... Agora, vamos colar aqui o chá. Vai ficar assim, amarelinho. E você vai tomar pelo menos três vezes ao dia. Se você quiser fazer uma sequência aí de tomar uma semana, o chá. Você conseguindo esses cabelinhos assim, ó. Você consegue fazer. Ou você compra nas lojas de produtos naturais. Tá? Você vai encontrar com esses cabelinhos secos já, né? Prontos para o outro. Combate a infecção urinária e ajuda a eliminar aí as pedras no rinho. Pessoal, espero que tenham gostado da receita aí. É do chá de cabelo de milho. Vai combater a infecção urinária. Você vai urinar mais vezes também. Quem tem problema aí de infecção urinária, você vai tomar esse chá, gente. Vai mais vezes no banheiro, tá? Porque ele é para soltar mesmo a urina, assim, para limpar as vias urinárias. Então, eu indico e recomendo o chá do cabelo de milho para você estar fazendo aí na sua casa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.